Amém! Diga graças a Deus, que alegria estar com vocês nessa noite tão linda, nós estávamos cantando aqui, e eu não sei se é só eu, mas eu já senti meu coração ficando quente, da graça de Deus, quem sentiu também o coração ficando quente aí, levanta a mão, deixa eu ver, já sentiu a presença, a graça do Espírito Santo, que está fluindo aqui, olha para o teu vizinho, fala para ele, Deus vai falar com você meu irmão, você que está assistindo pela TV, também pela internet, você que está pela internet, compartilha, e escreve aí nos comentários, Deus vai falar comigo, levanta a mão direita e fala isso, Deus vai falar comigo, eu creio, eu creio, nós estamos trabalhando, Efésios capítulo 6, versículo 10, que é a armadura do cristão, você que tem a sua Bíblia, pegue a Bíblia, para que você possa acompanhar, quem pode, você pode se assentar, quem consegue se assentar, Efésios capítulo 6, versículo 10, diga comigo, a palavra, diga forte, a palavra, é viva e eficaz, então muita atenção na palavra, nós temos que ter atenção profunda na palavra, inclusive, esse é o carisma da obra, evangelizar é preciso, um dos pilares do carisma da obra, que o padre Reginaldo Manzotti sempre nos ensina, é a escuta da palavra, é mergulhar na palavra, deixar a palavra entrar em nossos corações, e para que ela produza fruto, o concílio segundo do Vaticano vai dizer que a palavra é o próprio Jesus, Jesus, Jesus é a palavra, então quando nós lemos a palavra, oramos a palavra, proclamamos a palavra, e é Jesus que vai entrando dentro de nós, e glória a Deus pela TV evangelizar, porque através dessas imagens, e desse áudio, a palavra está indo agora, em tantas casas, milhões de casas, são encontradas, são tocadas pela palavra, situações onde nós missionários nunca poderíamos chegar, mas a imagem chega, a música chega, o áudio chega, e a palavra está chegando, e essa palavra ela quebra, ela quebra maldições, ela quebra muralhas espirituais, essa palavra já está libertando pessoas, eu sinto agora, a palavra já está curando, libertando muitas pessoas, pelo poderoso nome de Jesus, aplauda a palavra meu irmão, aplauda a linda, poderosa e maravilhosa palavra do Senhor, versículo 10, finalmente irmãos, fortalecei-vos no Senhor, olha para o teu vizinho, falar para ele, fortalecei-vos, no Senhor, pelo seu soberano poder, e aí vem o versículo 11, revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir, às ciladas do demônio, é aquilo que eu e o padre estávamos falando aqui, as armadilhas do demônio, as ciladas do demônio, é verdade ou não é, que todos os dias que você sai da sua casa, tem coisas que você enfrenta, que você fala assim, não é possível que eu estou enfrentando isso, é ou não é? Olha para você ver, quem veio hoje para cá, e no trajeto para cá, encontrou situações, para tirar você a graça de vir para cá, levanta a mão, é, e aí você olha e fala assim, ah isso é normal, tem coisa que é, mas tem coisa que você olha e fala assim, não, eu não acredito que isso aqui está acontecendo, é ou não é? Para resistir às ciladas, ou seja, o inimigo de Deus e nosso, ele apresenta situações na nossa frente, que são armadilhas, constantemente, o inimigo apresenta armadilhas, para nos pegar, eu não sei se aqui em Curitiba, vocês conhecem, não sei como vocês falam, lá em Goiás, a minha terra natal, a gente chama de Arapuca, vocês conhecem Arapuca? o caçador, ele monta Arapuca, para pegar o pássaro, para pegar o bicho, assim é, o inimigo, ele apronta Arapucas, armadilhas, para que se você pisa lá dentro e cai na armadilha, ele, pega você, como diz a palavra, o demônio é como o leão, que fica, ao nosso, de redor, pronto, para nos atacar, então está dizendo a palavra para nós, olha que lindo, revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas, ou seja, tem como resistir, tem como vencer, tem como você se blindar, das armadilhas, do inimigo, você não nasceu para ser um derrotado, nós, católicos, não somos derrotados, somos vitoriosos, temos a marca da? glória, é isso, então, é para nós revestirmos, nos revestirmos, da armadura de Deus, no versículo 12 diz, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares, tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis, no cumprimento do vosso dever, e depois vai dizer aqui, que é o tema que nós vamos trabalhar hoje, embraçai o escudo da fé, lá no versículo 16, sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno, então faz assim ó, o soldado, ele embraça o escudo assim ó, faz assim comigo, é, na época dos romanos, o escudo, ele tinha mais ou menos, ele pegava aqui ó, da cabeça até os pés, vocês sabiam que a armadura do soldado romano, chegava a pesar 100 quilos, toda a armadura de um soldado romano, junto com o escudo e espada, pesava 100 quilos, então aquele soldado, ele tinha que treinar muito, para além de 100 quilos, ele tinha o que? Ele tinha que correr, ele tinha que batalhar, então o soldado usava tanto aquela armadura, que ele se acostumava com o peso da armadura, ele ficava treinado para vencer, olha para o Deus e fala para ele, o Espírito Santo quer treinar você para vencer, então faz o escudo aí comigo vai, faz assim ó, e diga, eu estou com o escudo da fé, mais alto, agora o tema de hoje minha gente, é um tema delicado, porque o tema de hoje, ele é uma cilada, ele é exatamente o que a palavra está dizendo, o inimigo prepara ciladas, armadilhas, o tema de hoje é, ciúme e inveja, fala para o teu vizinho, olha, aqui em Curitiba eu acho que não, mas na minha terra, a gente encontra ciúme e inveja até dentro da igreja, aqui não né, aqui não, fala para o teu vizinho, ai, 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 ai vocês são o exército de Jesus é ou não é? fala, eu sou do exército de Jesus então vai, no 3 o escudo, 1, 2, 3 e 1 desse jeito os demônios fogem padre autoridade a proposta de hoje é segura o escudo para que quando chegar o ciúme e a inveja ele bata no escudo e vai embora amém ou não? então, no 3 o escudo, 1, 2, 3 e 1 eu estou com o escudo da fé mas como assim Antônio como que eu vou me proteger do ciúme e da inveja com o escudo da fé, eu vou te ensinar algumas coisas nessa noite o problema do ciúme e da inveja meus amados não é aquele ciúme e inveja que vai vir contra o seu escudo o problema do ciúme e da inveja é aquele que vai sair de dentro do seu coração fala para o teu vizinho ai, 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 ai porque as vezes a gente fica com medo da inveja do outro do ciúme do outro mas muitas vezes nós não temos a humildade de reconhecer que tem ciúme e inveja aqui, ó no nosso coração e é esse que nós temos que tomar cuidado porque Jesus disse o que entra pela boca do homem não tem problema mas o que sai do coração é esse esse ciúme e essa inveja que sai do nosso coração é que nos destrói mas vamos entender uma coisa de cada vez fala comigo ciúme dizem que só mulher tem ciúme padre dizem que só tal da mulher é ciumenta eu não sei aqui em Curitiba mas em Goiás é homem também será os homens que estão aqui não, não é homens é, mas mas o que é o ciúme porque que eu sinto ciúmes o ciúme me pega quando eu não sei quem eu sou quando eu tenho insegurança quando eu tenho insegurança no meu relacionamento eu olho para o meu relacionamento eu fico inseguro se eu estou inseguro com a pessoa que está do meu lado eu posso gerar esse ciúme e aí muitas vezes esse ciúme é uma armadilha que me faz querer controlar o outro e ter um relacionamento de controle é muito perigoso porque ele pode se tornar um relacionamento abusivo tem muita gente e eu quero me colocar nesse time muita gente que tem uma energia controladora é ou não é? que não é uma energia ruim essa energia controladora muitas vezes é boa para assumir projetos para tomar decisões para lutar pela sua família isso é maravilhoso mas com o veneno do ciúme pode ser que essa energia controladora ela se converta para algo ruim aonde eu vou querer controlar a pessoa que está do meu lado ah, mas fulano qual que é o nome da senhora? Dária a Dária é minha amiga então ela pode ser só minha amiga oh Dária eu te vi conversando com a Sônia não quero saber disso não Dária você é minha amiga epa aqui não tem isso em Curitiba não nem na igreja tem não assim também acontece nos relacionamentos amorosos parece que alguém alguém falou ensinou não sei de onde que veio isso mas as pessoas começam a querer controlar o outro ora antes de o outro ser seu esposo sua esposa primeiro ele é de Jesus então eu não posso querer controlar ninguém porque ninguém é meu todos são de Jesus mas o veneno do ciúme faz isso ele tira de nós quando eu caio nessa armadilha lembra? ciúme é uma das armadilhas do demônio quando eu caio nessa armadilha e eu vou caindo nessa armadilha do dia para a noite é não primeiro eu fico inseguro então famílias homens e mulheres vocês estão inseguros procurem resolver essa insegurança porque através dessa insegurança que o demônio age Deus não trabalha com insegurança Deus trabalha com confiança repete comigo Deus não trabalha com insegurança Deus trabalha Deus trabalha com confiança Deus trabalha com confiança amém gente? amém peraí insegurança com o que Tony? tem dois tipos de insegurança pode ser que eu estou inseguro porque a pessoa que está do meu lado me deixa inseguro porque também acontece às vezes a pessoa tem atitudes que não convém para um casal que não convém para uma amizade e as atitudes erradas dessa pessoa que está comigo me deixa inseguro então essa é a primeira forma de insegurança mas tem a outra forma quando eu sou inseguro porque eu não estou bem comigo mesmo eu não passei pela cura interior que eu preciso passar eu não sei quem eu sou em Deus não tenho segurança comigo mesmo então eu acho que a pessoa ela também não tem segurança comigo e aí eu gero ciúme quando alguém chega perto daquela pessoa eu fico pensando que eu vou perder aquela pessoa para outra pessoa aí é onde o demônio entra ele pega o veneno da insegurança e coloca no seu coração ciúme aí você pode estar perguntando Tony mas como é que eu vou defender a minha família desse ciúme como que eu vou defender como é que eu vou pegar o escudo da fé e defender a minha família desse ciúme ora meu amado amada através da oração porque quando eu rezo de verdade mas é rezar de verdade esses dias padre uma irmã mandou mensagem para mim falando assim não eu não sei o que acontece comigo porque eu rezo tanto mas as graças não acontece eu sou tão católica mas as portas não se abrem eu falei assim ixi é estranho tá estranho reza tanto e é muito católico nem eu posso falar isso eu perguntei mas vem cá o que que é rezar muito ela não todos os dias eu acordo faço o nome do pai reza um pai nosso três ave maria eu fiquei esperando o que mais não é só isso reza muito o pai nosso e três ave maria é rezar muito minha gente rezar muito é quando você acompanha a tv evangelizar tem oração o dia todo é 24 horas de oração é retiro nacional é noite de louvor é noite marca da vitória reza reza vou falar para você os demônios que foram enviados para atacar quem acompanha a tv evangelizar apanha muito viu minha gente apanha porque é reza para todo lado é fogo do Espírito Santo é pisoteada de Nossa Senhora que eles levam na cabeça sofre muito mas como que eu vou assumir esse controle esse controle não perdão esse escudo faz comigo o escudo um, dois, três e através da oração porque quando meu coração está inseguro eu encontro segurança no coração de Jesus que lindo Jesus da Santa Chagas que está aqui ah Tony eu estou inseguro reza meu irmão reza minha irmã porque eu encontro segurança no coração de Jesus na chaga do coração do peito do lado aberto de Jesus está inseguro reza quando a pessoa fica insegura ela vai às vezes reclamar ela fica com ciúme ou vai querer brigar ou vai querer jogar na cara do outro não não faça isso amado amada teve insegurança corre para os braços de Jesus essa insegurança pode ser suprida pelo amor de Cristo Jesus tudo que o demônio quer é fazer você controlar o outro Jesus não Jesus quer que você se abandone no coração dele lembra o que ele diz vinde a mim vós todos que estáis cansados sobrecarregados está inseguro está insegura corre para os braços de Jesus vai para a oração mergulhe nos braços de Jesus então a insegurança ela pode ser curada sim ou não sim com o que com a confiança em Jesus não é no outro eu estou com ciúme qual que é o seu nome eu estou com ciúme da Dilair porque a Dilair era minha amiga mas agora está conversando com um monte de gente aí eu fiquei com ciúme da Dilair eu tenho que brigar com ela gente não eu vou fazer o que Jesus eu te entrego a Dilair porque antes dela ser minha amiga ela é sua filha sua amada amiga Jesus ela não é minha cuidado com o controle não vem de Deus tem muitas famílias praticando esse relacionamento controlador isso vira relacionamento abusivo e aí o demônio age e destrói famílias inteiras cuidado cuidado e aí nós vamos para outra parte que nós trabalhamos e a produção me apresentou um negócio ali que eu estou meio cego não vi nada viu gente vocês forem apresentar apresenta mais perto porque eu já passei dos 30 quando a gente entra no intra depois do entra também fica uma benção aí a gente vai para outra parte é ciúme e qual que é o outro negocinho fala para o teu vizinho inveja olha para a cara do seu vizinho vê se ele tem cara de invejoso invejosa não tem não esse é o problema inveja não tem cara como é que você vai saber às vezes está do seu lado e você não vê como é que eu vou me proteger disso Tony mais uma vez se você está inseguro eu recebo muitas mensagens da pessoa falando ah Tony reza para mim porque tem gente com inveja comigo no trabalho tem gente com inveja comigo na minha casa na minha família está me invejando tem gente que parece que é a última bolacha do pacote todo mundo está invejando ela você conhece alguém assim? não olha para o lado não tem gente que parece que é o último não pode falar nome de a última bolacha parece que é a última balinha lá do deserto do Saara é ou não é? o problema da inveja não é o que estão invejando você o problema da inveja é a inveja que eu tenho do outro e esse é um problema sério porque quando eu aciono a inveja eu paro de olhar para a minha vida e eu coloco foco na vida das outras pessoas a inveja é a incapacidade de você cuidar dos seus problemas e da sua vida olha para o teu vizinho e fala para o teu vai cuidar da sua vida irmão vai cuidar da sua vida oh gente fala uma coisa para mim vocês não tem problema não? porque se vocês não tiver eu vou mandar uns meus para vocês mas quando a inveja entra eu paro de olhar para a minha vida eu começo a cuidar da vida do outro isso dá trabalho isso dá sofrimento isso abre uma brecha no meu coração porque a inveja é um sentimento maligno eu fico desejando o que o outro tem eu fico desejando a vida do outro e é onde o demônio entra a gente começa a sentir raiva e dá vontade de fazer maldade contra outra pessoa Tony mas como eu me protejo disso como que eu protejo a minha família do ciúme da inveja através da oração é por isso que vocês estão aqui e parabéns você que está acompanhando toda segunda-feira o cerco de Jericó você que acompanha as orações é isso meu irmão parabéns você entendeu o poder da oração não pare oração a gente não para a gente inclui ela na nossa vida e vai só aumentando só aumentando só aumentando não sofra se alguém está tendo inveja da sua família blinde a sua família na oração bota o escudo da fé quando você reza vai no 3 1,2,3 e 1,2,3 e 1,2,3 e 1,2,3 e quando eu rezo você finca lá o escudo bem na porta da sua casa é oração se em algum momento e vou falar para vocês não se enganem não se enganem todos nós podemos acessar uma semente de inveja no coração todos nós e eu me incluo aqui então olhou para alguém e falou que pessoa bonita aqui não tem em Curitiba mas lá em Goiás quando a mulherada olha um cabelo bonito aqui não tem isso não porque aqui em Curitiba é todo mundo com cabelo maravilhoso olha lá nossa mas que cabelo bonito aí você fala glória a Deus que Deus abençoe o cabelo dela que Deus abençoe essa família esse casal esse casamento esse carro essa casa que Deus abençoe porque se Deus fez na vida dela pode fazer na minha também olha para o outro e ao invés de invejar tenha esperança porque o mesmo Deus que abriu a porta para ele pode abrir na sua vida também e sete vezes mais em nome de Jesus então eu louvo a Deus eu mergulho na oração lembra gente quando o meu coração está em constante oração esses venenos do inimigo chega e ele bate no escudo bate no escudo e volta e se o veneno está aqui no seu coração quando você mergulha na oração esse veneno vai sendo destruído vai sendo expelido da sua vida através da oração eu vou vencendo os venenos de Satanás diga comigo através da oração eu vou vencendo os venenos de Satanás através do Espírito Santo eu vou vencendo os venenos do inimigo agora eu quero trazer um alerta aqui para nós cristãos católicos não pense você que nós podemos consumir internet igual todo mundo eu não sei se você já percebeu mas as redes sociais elas são exatamente para você cuidar da vida dos outros vocês perceberam isso ou não? não importa para onde você está passando o dedinho tem rede social que você passa para cima outro para o lado outro para baixo tem outra rede que você clica para ir para frente não importa como você está passando o dedinho o fato é que todas as redes sociais elas têm um esquema montado para você ficar cuidando da vida dos outros então cuidado com rede social cuidado está rezando está rezando mas reza depois abre o celular é aí você olha um fulano segunda-feira na praia você olha está rindo muito cuidado cuidado com as redes sociais elas podem gerar no nosso coração uma semente de ciúme e de inveja então problema do ciúme insegurança fala comigo insegurança e tem pessoas que às vezes tem uma insegurança tão grande não é padre? que precisa de um tratamento precisa fazer uma terapia procurar um bom profissional e tratar essa insegurança às vezes essa insegurança vem de uma ferida muito profunda lá da sua história de vida lá do seu passado precisa de cura interior precisa de tratamento e outra coisa talvez você está aqui hoje e Deus está falando com você agora você que é muito controlador controladora você quer controlar tudo controlar tudo que seu filho faz sua filha faz quer controlar tudo que seu esposo faz sua esposa faz cuidado o demônio pode estar te usando para destruir sua família peça ajuda procure alguém para falar sobre isso um sacerdote um terapeuta não seja um controlador você não tem ninguém para você todos somos de Deus amém coloque a mão no seu coração nós vamos pedir nessa hora lava purifica e restaura-me de novo aperte o seu peito vai dizendo isso Espírito Santo lava o meu coração purifica o meu coração restaura o meu coração lava purifica e restaura-me de novo serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo derramo derrama derrama sobre nós a água do amor no Espírito no Espírito de Deus nosso Senhor levanta as suas mãos Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração às vezes às vezes às vezes no meu peito bate um coração de pedra magoado frio sem vida aqui dentro ele me aperta não quer saber te amar nem sabe perdoar tudo e não sabe partilhar estenda as mãos para Jesus e peça tua fé Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração forte Jesus Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração aplauda-se Jesus maravilhoso mais forte mais forte